Vamos refletir? Meus amigos, é certo que os planos divinos são misteriosos e que por vezes não conseguimos entender o sentido de tudo isto. A vida é marcada por momentos de tristeza e de alegria, de mágoa e de superação, de infelicidade e de amor. Nas alturas de maior dor, se recorde das palavras de Jesus. Meu amor nunca falha, mesmo que ele te faça sofrer. Meu amor suporta todos os males. 1 Coríntios 13, 7 Tenha fé e deixe o amor de Jesus entrar no seu coração e curar a sua mágoa. Só assim poderá voltar a se erguer e a seguir em frente. Pense nisso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.